Música Eu diria que é um disco que tem uma cara de saudade, assim. Saudade, acho que essa é a palavra. Porque ele tem, embora tenha muitas músicas alegres, tem um pouco de nostalgia, né? O contrabaixo de Paulo Paolelli é capaz de encantar dos cantores mais exigentes até um simples amante da música popular. Música 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 tira igualzinho todos os detalhes, então eles fizeram de uma maneira que eu fiquei, assim, muito feliz, muito contente. Tem uma música do disco que a gente vai tocar hoje, que a melodia é jazz, chama Brazilian Western. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. a música do disco que a gente vai tocar hoje. A música do disco que a gente vai tocar hoje. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele leu Ernesto Paulelli Eu falei Adonirão, por favor Eu não sou Ernesto Eu sou Ernesto Falei baixinho Você é Ernesto Teu nome é da samba Vou te fazer um samba Você a duvida Uh, rapaz, me jogou na cara Esse verbo a duvidar Esse é um neologismo da língua brasileira A língua portuguesa Eu conheço o verbo duvidar A duvidar nunca tinha conhecido Então ele me falou Vou te fazer o samba Pode me cobrar Vou te fazer o samba, Ernesto Passaram-se 17 anos só Só 17 anos Um dia eu estava aqui Com a minha patroa Dona Alice Deus a tenha Deus a levou Estava costurando Uma roupinha na máquina E eu ao lado dela Aqui No quintal O locutor da Bandeirantes Vamos ouvir com os demônios da garoa O samba do Ernesto E daí pra fora O Ernesto nos convidou Para um samba Ele mora no braio Falei Alice Essa peteca é minha Que peteca é Ernesto? Coitadinha Ela estava custando a roupinha Que peteca é Ernesto? Essa peteca ali Esse aqui Olha o Dona Irã Me fez o samba Que eu te falei Que ele me fez o samba Ela parou a máquina Ficou vindo Eu falei assim É mesmo Ele te fez o samba Ernesto E se fosse eu chorar Coitadinha Me abraçou Eu abracei também Pra que esconder Eu também chorei E quem tem história Só pode gerar talentos muito especiais No caso do seu Ernesto O neto Paulo Pauleli Ele veio pra ficar Com a missão De não deixar a música morrer Paulo Pauleli É o novo missionário da família O Paulinho Pelo amor de Deus Aquilo é uma ventania Aquilo é uma ventania O Paulinho é uma ventania Pelo amor de Deus Uma vez ele trouxe o contrabaixo aqui Falava Boa Eu quero Eu quero O contrabaixo Fiquei besta Fiquei besta De ele tocar É demais o que ele toca Ele faz o solo O solo com a boca Ele faz o solo E acompanha o contrabaixo Eu nunca vi ninguém Ninguém Tocar desse modo aí Tem dois baixistas Que me impressionam Que são assim A minha maior influência Que é o Luizão Como você disse E o Ray Brown São esses dois Pra mim é a fonte Música 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 Ele estudou direito E se formou com 60 anos E ainda trabalhou durante muito tempo Como advogado Mas antes de tudo isso O Ernesto andou muito pela noite Pelas rádios Acompanhando os cantores e cantoras do Brasil As noites e as madrugadas Davam um tom de inocência Aos boêmios dos anos 40 e 50 E pra quem viveu todas as experiências A vida dá o direito de elogiar os bons E mais uma vez O avô lembra do neto Paulelli com muito orgulho Ele pegou no contrabaixo Subiu feito Rojão E aí ele encantou o mundo Viu Houve até uma ocasião Que ele estava dando um show Um show no Japão Com a Rosa Passos O japonês levantou Mandou chamar o menino Ele era o chefe daquela fábrica de instrumentos Não sei o que Maná, Samá Iamar Aí amarra Aí amarra É isso mesmo É isso mesmo Ele falou assim Pro meu neto Que ele ia dar um contrabaixo De ligar na Não acústico De ligar na tomada Ele tá tocando violão Tá tocando contrabaixo Ele põe na tomada Ele deu de presente Pro meu neto Ficou encantado De ouvir ele tocar contrabaixo Com a Rosa Passos Um, dois, três, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Se inscreva. 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 coisa com o meu avô, sem dúvida. Ele é um violonista tradicional de música napolitana, que tem as baixarias invertidas, que ele toca o violão dessa maneira. Então, aprendi muita coisa com ele. Então, em homenagem a ele, eu fiz esse samba que é baseado no samba do Ernesto, realmente. A parte melódica, mais ou menos, tem as dicas, né? Ele é um samba menor, o samba do Ernesto é um samba maior, né? Eu fiz menor com a melodia um pouco mudada, assim, inclusive a parte B. É uma homenagem para o meu avôzinho, que está com 94 agora. Uma homenagem para ele. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.